Separei o rolli Quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Boa noite, Guarulhos! Tudo bem? Mata esse mano no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Não é querendo tirar o seu vulgo HJ Mano, aqui tem perícia Mas MT não é o que os cara fala no radinho mano Lá da polícia! Cê tá muito errado por aqui Aqui é contra o HJ, visão de rave LSD, tira o MC Coloca o HJ, ei! Letra por letra moleque, porque aqui Eu sou amante Dessa cultura aí, vocês vão falar mano Que esse é o diamante Até porque HJ no rap com certeza aqui tá constante Nem preciso bater na sua face Já tá sangrando, vê pelo semblante MT é diamante Mano, eu te bato sabe que eu vim do gueto MT não é diamante Eu tô honrando quando o meu ouro preto Cê entende como é? E não é boa eu te bato até porque na rima não é pele É porque eu sou ouro preto A minha chuta brilhando Em cima da corda na pele, entendeu? Como é que é? Mano, eu te bato até porque na rima cê perde o freestyle Mas MT cê não vai escutar o som Por isso que eu te bato Congela igual King Ice Mano, você entendeu? Como faço? Fácil! Esse é o entretenimento Sou King Ice, eu sou rei gelado Que eu sou rei gelo Eu te bato até um fome de gelo Ooooooooh Ae família, esse é tofou no primeiro round Então toma Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do HJ faz muito barulho Ooooooooooh Differentemente barulhos pra quem gostou das rimas de MT Ooooooooooooooh Ae MT 1 a 0, certo família, lentidamente Tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! É isso, levanta a mão geral aí! Aê, 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 aê! E se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoping! Hoping! Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Hoping! Hoping! É que eu amo essa cultura, eu te bato Sabe por que cê perde mano, eu tô ligado Você tá de... Michael Jordan! Cuidado que cê é Rose, no quadro é o rato! Morou como é que eu chego na situação? Te bato até porque na rima eu tô tranquilão Mas sabe que eu te bato tanto que eu tô na sessão Cê sabe como é a pura improvisação O beat até parou, mas cê sabe que eu tô ligado E me é boa só que cê perde não tô aflito O beat pode até travar o travo também É igual seu coração quando tem ataque cardíaco Saber como é que é Só de rima Ei, 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 ei! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Não é Michael Jordan! H.J. tá calmo! É H. Jordan! Cê vai ser enterrado abaixo de sete palmos! Só pra começar no real! O idiota falou que é gato e fala miau! Deixa quieto! Porque isso é rap! Pokémon! Ele é miau! H.J. Viu to pack! Ae! Cheguei pra ver o que acontece Pois comigo aqui não tem estresse mentalmente Não pago tarifa! Ele é o gatinho fudido! Você é mia califa! Ae! 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 Agora é o gatinho de batia! Seu holista! No tempo moderno! Esse aqui é o gatinho! Eu sou no Anubis! Bem vindo ao inferno! Tá errado! Esse aqui é o fato! Felina, abaixa a guarda! Aqui é o enforca gato! Coisa aqui é um desafio! Fez gato mas seu rap ficou por um fio! Terceiro! 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 E aí noca! Fica aí no banco pra nós chegamos! E aí! Quem começa? MT começa! Cês tão ligado né? Dois verso quatro vezes! Cadê o beat? O neg que tá se travando! Calma! 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 O que passou desodorante! O que vocês querem ver? Suque! Ei! Cê é o Michael Jordan! Canal Cê é o Indiana no pé! Rima é boa só que eu tô ligado! É que eu andava de chinelo! Já que eu tenho o dirty eu vireiちょっと como gato a jato! Morão como é que é? Mano eu te espanco você perde! Até porque na rima... Mano cê tá ligado que eu tô no RAP numéro é gato! No final da volta ninguém vai pagar o seu sachê! Ei! É o gato a jato! Tudo bem! A idéia não é a super mersa! Eu to espartano! Hoje você vira um tapete persa! Aí não dá, sou moleque bamba, Michael Jordan ou Kobe Bryant, mentalidade black mamba É com já tudo bem, minha cidadania, eu vou queimar o mato seco, isso aqui é ventania Aê, ventania eu te bato, sabe por que na rima não é a Cláudia Neite Hoje você morre, mas eu desvejo, sua cidade é cinza, minha cidade é verde Ele é preto, eu sou preto, mas tem fé, Cláudia Neite, eu sou Ivete, aqui é muito axé Ale, Cláudia Neite, agora vim para furar a sua bolha Furar a minha bolha, mano eu te bato, sabe por que na estética Edição de fantasia, quem dera eu te veste de máscara Eu sou Július Gota, eu sou Batman Lógico que não, mano, olha só, o HJ com certeza não tá no BO Esse cara tá achando que é fera, você veio de gatinho miau, eu sou negro, eu sempre vim de Pantera Aê, muito barulho para o terceiro round Barulhos, barulhos, tá, é o terceiro round Aê, família, vamos por hora de rima com vontade, certo? Quem gostou das rimas do MT faz muito barulho Diferentemente barulhos para quem gostou das rimas do HJ Por vocês do HJ, pra sua faca E aí, família, vamos por hora de rima com vontade, certo? E aí, família, vamos por hora de rima com vontade E aí, família, vamos por hora de rima com vontade